Tem que ver a cara do bandido Tem que morrer com honra Eu vi, eu não vi isso Ai meu Deus É só um velho Eu sou eu queiro bala É Ah não, a MR está no helicóptero Ah não Ah não, ainda tem bala Deixa eu botar uma bala aí Uma só, porque eu sou pobre Eu não decolei Que será que é Não sei E aí, nasceu? Aonde? Ah está ali à esquerda, à direita Estou bom hoje de direção Eu estou bom hoje de pilotagem nessa porra Olha o helicóptero se mexendo sozinho Só mais um e já era Eita Acabou Aquele server moésio fudeu com o meu unicórtero explodiu Eita porra Ah, tu já está descendo Ué, tu já está aqui Eita Calma aí Como assim, cara? Eita caralho, vai bater Não Arma não, seu zedinho Cê é louco cachoeira Não, nada a ver, irmão Agora eu estou a fim de relaxar Como assim? Não entendi Agora Que demora? Agora eu estou a fim de relaxar Como assim? Não entendi Não, agora eu quero relaxar Um monte de carro no meio da rua No meio do mato, tio Tem outro na Poziguana? Caramba Tem? Um monte de carro E uns caixas de arma Um monte de pessoas Que parecem players Mas são boots Tomara que a minha M14 Faça jus ao nome agora Só tem nós três, né? Eu falo isso e... Aí, eu tenho que encostar o braço Por que eu não posso? Ah, tem que ser menos 10 mil Para nascer de banda Matar boot não dá Com banda Dá sim Positivo É, aqui não vai ser muito bom De ver os zumbis Os boots Mas dá pra ver Ah, eu não sou muito de sniper Eu é holocyte Vixe, o meu sniper Vai dar essa distância não, Wesley Sniper? M14 Eu morri 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 Eita porra Ai Faleceu